Música São 22 anos de suger no Brasil São mais de 300 lojas no nosso país E agora o bairro mais charmoso de Porto Alegre O bairro Luiz de Vento Recebe uma sojinha para chamar de sua Eu estou aqui com os frecados daqui do Porto Alegre O Alex e o Florinaldo E elas que abriram essa loja Porque eram extremamente aqui Me falem um pouquinho da sojinha A sojinha, gente, para quem não sabe Ela inspirou a história da proprietária E inspirou a novela das oito Não é a novela das oito É isso aí, gente Ela começou Foi uma receita Da vó dela E ela começou Fez uma loja Aí ela tocou vários anos essa loja E teve a ideia de abrir a franquia E assim foi expandido Mais de 300 lojas Eu e o Florinaldo Nós fomos o 26º Tranqueado dela E aqui em Porto Alegre Você tem duas lojas A gente tem uma na Oto Neymar Que é na Sona Sul 2500 E agora estamos inaugurando essa no Moinho Lucas de Oliveira A gente agradece, gente É aqui na Lucas de Oliveira Eu dormo aqui em Skinner Valenta Que é um ponto muito fácil de acessar Ainda tem no estacionamento E a gente entra aqui E morre nesses doces Que é a qualidade do produto de vocês Só que o produto top Verdade Produto da Nestlé E que não precisa dizer mais nada Com a Nestlé não precisa mais nada Vou dizer pra vocês assim Que eu já andei provando uma torta Que é com linho, leite linho Gente, é de comer mais tanto Bom, e quais são as coisas famosas do Sodier? Essa torta de linho Eu sei que é super famosa As balas de coco também são referência Quando se fala em Sodier Fale um pouquinho do produto Na verdade todos os bolos São 96 tipos de tortas diferentes Essas tortas Todas delas vai muito do paladar Mas a gente tem o Airado Que é um excelente bolo Um bolo leve pra noite Pra ser degustado nessa noite Sim Depois a gente tem as sobremesas Apacaxi com coco Ganache de limão O próprio maracujá Leite condensado com morango Que ele serve mais como sobremesa São vários tipos de bolo E tem um seguimento Tem todo um cuidado Pra sair esse gosto especial Bolo tem especial nisso E não são só doces não gente Tem também salgados A Sodier Ela pode servir pra qualquer hora do dia Ela é a área fora da manhã Então a gente pode até tomar um café da manhã aqui Não é? Pode sim Ela funciona E ela vai até 19 Até as 19 Até as 19 Nudo isso Inclusive Ela funciona Ela funciona Não é? Então é muito bom a gente ter um local Fora o shopping Pra poder ir comer Jogar a conversa fora Trazer as amigas Trazer a família Com certeza É um lugar extremamente agradável E aqui a gente tem a certeza De que a gente tá muito satisfeito Com certeza E a gente também disponibiliza A gente entrega Porque é bairro da cidade E dá pra fazer até uma festa de última hora Porque a gente tem como se abastecer aqui Com certeza Aqui você vai encontrar tudo Salgado, doce, bebida, café Tudo que você quiser você vai encontrar E eu fiquei sabendo, ó Que a gente pode até O comentário de última hora Em uma ordem Vocês conseguem entregar O desejo do cliente Isso Com certeza Então nós queremos convidá-los Pra vir conhecer a Soutier A Soutier agora vai fazer parte Do meu roteiro de gravações Porque toda semana Vocês vão me ver aqui, ó Regustando alguma torta Ou salgada E eu tenho certeza Como eu sei que vocês amam Isso Eu tenho certeza Que no outro dia Vai ter todo mundo aqui Comendo o que eu comia Eu espero vocês então Semana que vem Direto aqui da Soutier Mas não esperem Até o próximo programa Venham antes Ver alguém e a Flores E se diferenciar Com as maravilhas da Soutier Aqui no Rio de Janeiro Música 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 Música